Vou plantar Deus é mais Filma rapidinho Pais, pais Vamos mostrar teu pai, filma aí Filma aí pra ele mandar Ah, eu vou filmar pra mostrar teu pai Tomara que demore aí pra poder filmar Pega aí, moço, não dá agora não O coragem Nossa Senhora Oh, meu Deus Quer ir, manhinha? Jesus Devagarzinho Vou nunca, Hércules Eu não sou coragem Ó, Hércules, deixa aí Que top Que top Eu vou nunca, minha filha Devagarzinho Esse top aí pra mim Eu não vou nunca Pagar 60 reais pra dar um trem no coração Se fosse 5 reais eu não ia ainda Deus tem um livre Esse moço será que vai? Acho que vem outro, deixa eu filmar outro aí Pega, eu pago pra tu Obrigado Eu tenho o coragem de pagar, amada Aí pai eu aqui fazia aposta comigo Aí ele se ganhava, tu ia Ihhh, eu tô ouvindo tu Deve ser vindo fazer sua aposta comigo Oxi, oxi, oxi É bonito, né?